Música Foram seis meses de sucesso e o programa Shopping do Automóvel Show ao vivo ganha um novo formato e passa a ser exibido durante 30 minutos aos sábados na TV Jornal SBT a partir das 9h30 da manhã. Estamos saindo de 15 minutos, entrando em 30 minutos de programa ao vivo. Para você ter uma ideia, nós somos o primeiro programa de venda de varejo de veículos semi-novos do Norte e Nordeste. Isso para a gente é muito importante, para a gente é importante, para a TV é importante e muito mais importante para o nosso consumidor. O programa continua com a apresentação do jornalista Freire Neto e reportagens de Renata Monteiro. A produção ao vivo é realizada em uma das unidades do Shopping Imbiribeira, Unidade Sul, ao lado da Tupã e próximo ao viaduto Tancredo Neves. E Olinda, ao lado do Centro de Convenções, próximo ao Itacarona. Nós mostramos cada vez mais ao nosso consumidor que nós estamos aqui anunciando realmente o que nós temos. Como em todo programa que nós fizemos, tudo que nós anunciamos nós temos. E aí nós estamos mostrando ao vivo, chamando o cliente para que ele venha comprovar naquele momento que nós temos o que estamos anunciando. Além das ofertas, cerca de 20 por programa, a atração apresenta dicas, informações, prestação de serviço e a cada edição um convidado participa do programa para falar de eventos, da indústria, do mercado, carros antigos, esporte motor e assuntos sugeridos pelos internautas e telespectadores. Algumas coisas que a gente está pretendendo fazer no futuro, para que mostre ao nosso consumidor que no Shopping Imbiribeira, ele vai vir e vai ter o melhor negócio. Essa interatividade será outro ponto forte do programa, já que os telespectadores podem enviar mensagens via Twitter, Facebook ou e-mail durante os 30 minutos no ar. Sem contar que com o crescimento, com o dobro de tempo que o programa passou a ter agora no início de novembro, e aí vem a interatividade maior com o cliente, a necessidade do cliente. Nós do Shopping do Automóvel de Pernambuco estamos querendo prestar um serviço diferenciado ao nosso consumidor em todas as formas. Não só na compra do veículo, porque o nosso consumidor pode ser que ele não compre hoje, mas ele vai estar em contato com a gente, ele vai estar visitando o nosso site, vai pegando alguma dica, mas criando o conceito para que um dia, se ele pensar em comprar algum veículo seminovo, ele tenha certeza que esteja na cabeça dele o Shopping do Automóvel de Pernambuco. O Shopping do Automóvel de Pernambuco vai lançar um novo portal, o www.lugardecomprarcarro.com.br, onde será possível encontrar mais de 1.500 ofertas das 50 lojas das duas unidades do Shopping. Quem vende mais? O Shopping do Automóvel de Pernambuco ou a concorrência? O Shopping tem 5 mil de prêmios em dinheiro, a primeira é para abril e um ano de garantia. É, concorrência, tá difícil. Perão vende mais no Shopping do Automóvel de Pernambuco. Aproveite!